Eu estou faz tempo querendo falar sobre a orquídea terrestre, principalmente a ludízia, que é a principal terrestre que a gente cultiva. O problema é que não tinha, encontrava para vender em lugar nenhum. Então não adiantava eu ficar indicando para vocês a beleza da orquídea, falando dela como cultiva, aí vocês iam ficar incentivados a comprar e não encontrar. Mas agora de um ano, pouco para cá, começou a aparecer. Essa, por exemplo, é uma mudinha que eu comprei na Cobase, plantei e deu essa torcerona e ela cresce rápido. Então já tem para encontrar em vários lugares e não é cara. Vem de umas mudinhas pequenas, eu vou mostrar, de 30, 40 reais. Então vocês podem conseguir. Olha, elas são vendidas assim, em vasinho pequeno, com a muda. Essa até veio já com flor, ó. Essa vai dar flor, tá vendo? É muito difícil captar a cor das folhas. Eu estou apanhando aqui, mas é um verde bem escuro, quase roxo. Depende da luz. Então essa aqui, por exemplo, veio de São Paulo, foi trazida por um quiosque de Ipanema, que fica na Aníbal de Mendonça, esquina com a Visconde de Pirajá. Olha, eu comprei aqui, Antônio Baipanema. Tem esse aqui, o telefone. Ele vai muito a São Paulo e traz, porque o produtor é de São Paulo. Deve ser o Lambra, né? E em São Paulo eu comprei na Cobase. Vocês encontram lá também. Vocês veem aqui que ela está sendo bem comercializada agora, com o nome de Orquídea Pipoca, o apelo comercial para vender. O nome científico, Ludizia de Scholar. Textos mais, assim, botânicos, mais técnicos, vocês encontram na internet por esse nome aqui. Agora ela é chamada Orquídea Joia no Brasil e no mundo inteiro. Então é Dual Orchid, que é a Orquídea Joia. Vocês podem procurar no Google. Vão encontrar, inclusive, as outras, as verdes, rajadas, listadas, as outras orquídeas do mesmo grupo, que são muito bonitas. E eu continuo procurando aqui. Se eu encontrar, eu aviso vocês. E é chamada bem popularmente de Orquídea Pipoca, porque tem gente que acha que as flores parecem uma pipoca. Ela vem do Sudeste Asiático, e também um pouco do Sul do Himalaia, Burma, aquela região. Sempre lugar tropical, quente e úmido. Elas são chamadas de Orquídea Joia, porque a folha realmente é uma joia, uma beleza. E elas têm essas veias. É uma folha que é roxa, aqui está esverdeada, porque eu não consigo captar na lente a luz. E ela tem umas veias que podem ser amarelas ou laranja. Então, vale a pena. É uma planta lindíssima. O nome Orquídea Pipoca vem da flor, que parece uma pipoca estourada. Vocês veem aqui, ó, o labelo bem amarelinho, que é aquela casquinha que tem a pipoca. E a pétala e sépala seria a parte branca da pipoca. Então, por isso que ela chama Orquídea Pipoca. Bom, a Ludísia vive em florestas úmidas, escuras, no chão da floresta. Eu vou levar esse vaso numa floresta aqui, parecida com a de lá, para vocês terem uma ideia de como é o habitat, porque aí vocês podem, mais ou menos, aplicar na sua casa o mesmo tipo de ambiente de luz. Bom, aqui fica evidente por que elas são chamadas de Orquídea Joia. Porque as flores são simples, não são muito chamativas, mas as folhas são verdadeiros camafeus, verdadeiros broches, verdadeiras joias. E existe uma variedade grande, quase todas as asiáticas, desse tipo de Orquídea, tá vendo? E tem gente que faz coleção, mas tá difícil encontrar. Eu andei procurando em vários Orquidários que fazem importação, como Carlos Del Porto, Orquidário Emanuel, Orquidário Paulista, e eu não consegui encontrar. Mas se eu souber encontrar, eu aviso vocês aqui no canal. A aludísia, essa sim, já tem bastante aqui. Já consegui, inclusive, uma variedade mais clara, que seria a variegata, e um verde também mais claro. Mas eu acho a comum a mais bonita. Mas como vocês podem ver, tem muitas. E essas folhas são fantásticas. Ó, essa é a aludísia. Não é a que eu tô falando dela agora. Mas olha cada petra, cada folha manchada. Um show. Bom, vamos tentar ver se encontra por aí. Uma hora alguém importa e faz igual a aludísia. Começa a produzir e vender. Cultiva é tudo igual. Do jeito que eu explicar aqui, tá o aludísia. Se alguém conseguir uma dessas, pode fazer a mesma coisa. Bom, eu vim aqui no pé do Cristo. Nós estamos a uns 400 metros de altitude. O Cristo tem 700. Pra mostrar o tipo de ambiente de floresta em que vive a aludísia e as orquídeas terrestres. Lá embaixo vocês veem o Rio de Janeiro. Olha, aqui nós estamos a metade do caminho do Cristo. Onde as florestas são mais úmidas. Tem mais aquela neblina que vem do mar. E é fresquinho. É o ambiente típico pra ela. Tá aqui a floresta tropical úmida. De um lugar bem fresco. Onde elas vão bem. Lembrando que embora não seja nativa do Brasil, a floresta da Ásia é exatamente igual a esta. O ambiente é este. Olha, a aludísia vive assim. Dentro da mata, no chão. No meio da serrapilheira. Recebendo luz de frente. Atrás é floresta fechada. Tá vendo? Mas em cima, ela recebe a luz que vem da frente. Então sempre tem uma luzinha de manhã. Uma hora, duas de sol. Ou de tarde. Que entra e chega nela ali. Tá vendo? Então quando vocês forem na sua casa, colocar ela ou numa mesa de jardim, ou no próprio chão, ou em algum lugar dentro de casa, vocês já calculam mais ou menos isso. Beirada de floresta. Com esse tipo de luz. Que entra pela frente e chega nela aqui. Olha, eu mantenho a minha aludísia aqui no terraço. No meio de um monte de bromélia, de planta. Porque assim a umidade das plantas ao lado, mantém a umidade ambiente alta pra ela. Sem eu ser obrigado a molhar ela toda hora, né? Ela fica, então, numa varanda, cheia de planta, como vocês podem ver. E tem uma certa distância, de um metro e meio, mais ou menos, do vidro. Que é o que vocês devem deixar. Porque o sol forte, se bater nela, vai queimar as folhas. Vai perder esse escuro, esse roxo escuro. Ela vai ficar um vermelho, sem graça. E a folha vai ficar menor. Então, ela pode pegar, vamos dizer, um solzinho da manhã, de duas horas de sol por dia, pode. Ou da tarde, pode. Mas mais não. Então, muito perto do vidro, onde o sol é muito forte, não é bom. É bom manter ela um pouco distante. Então, o que que corresponde? Aqui é a floresta. Seria todas as árvores, a sombra da floresta. Aqui é a beirada da floresta. Ela está um pouco para dentro da beirada. E aqui para cima, é a copa das árvores. Equivale a copa das árvores. Então, ela está como se estivesse na floresta. Está vendo aqui? Só que está num terraço. Mas a luz é a mesma. E no jardim também. Você escolhe uma árvore um pouquinho para dentro da linha das outras plantas. Ela tem um pouco de sombra, mas que vem a luz. Como a minha recebe luz só de frente, ela está andando para cá. E aí eu vou replantando. Se ela tivesse luz de cima, ela daria a volta toda. A ludízia tem essa tendência de sair para fora do vaso. Ela gosta de se espalhar. Principalmente quando a luz vem só de frente, como é o meu caso. Ela vem andando em direção à luz. Ela busca mais luz. Se a luz vem de cima, você tem um orquidário, vamos dizer, que tem um sombrite, uma coisa que a luz vem de cima, aí ela começa a subir e ela fica mais alta um pouco. Mas no fim, com o peso, ela acaba saindo. Então, sempre ela sai um pouco para fora do vaso. Ou bastante, como é o caso desse, que a luz é só de frente. Ou pouco, quando o vaso está num lugar que tem luz a volta toda. Então, o que fazer nesse caso? Bom, você precisa dar um jeito de pôr para dentro essas pontas que saem. Porque se for deixar e não mexer, ela acaba saindo demais para fora. E aqui dentro fica só a base dos troncos. Fica um vaso pelado, sem nada dentro. Por exemplo, ela vai afinando, vai ficando fraca. Acaba quebrando. E a planta mesmo fica fora. E se estiver em cima de uma pedra, de alguma coisa, ela não tem como enraizar. Se ela estiver na terra, sim, ela enraiza. E ela vai se espalhando, fazendo uma toceira rala grande. Mas o bonito é você fazer uma toceira bem fechada. Bem cheia de mudinha, para poder, quando dá flor, dar bastante flor. Aqui vocês podem ver uma bacia grande. Uma toceirona de ludízia. O que a pessoa fez? Ela foi tirando todas que saem para fora e foi plantando para dentro. Vou explicar depois como faz. Quando ela é novinha, ainda muito jovem, o caule está fininho. Você pode empurrar com cuidado, pôr um pauzinho para segurar, que ela não quebra. Mas se ela já saiu, já está no chão como a minha, aí o caule já está grosso. No torcer, ele quebra. Então, tem que cortar e enfiá-la dentro de novo. Aqui mostra bem a ludízia vista por cima, né? Cheia de flores. Então, aquela tigelona. Olha aqui. O cultivador deixou ela sair para fora o suficiente para esconder o vaso. Então, o vaso está lá atrás, você não vê. Fica uma coisa muito bonita. Vocês podem optar por isso também. Aí, quando ela começa a sair aqui para frente e andar, aí vocês podem ir cortando o excesso e pondo lá atrás, para adensar. Ou, se já estiver lotado, fazer um segundo vaso, né? Essa aqui, por exemplo, você pode ver que está diferente das outras. Por quê? Porque a luz onde estava este vaso veio de cima. Então, era um orquidário com sombrite, com telha transparente, ou mesmo uma mesa num jardim que pega a luz vindo de cima, até um pouco de sol mais do que o necessário. Então, as folhas começam a ficar pequenas e um vermelho mais forte perde aquele roxo escuro, quase preto, aquela aparência de joia. Mas ela fica saudável, porque ela tem luz. Mas mais cedo ou mais tarde, apesar de subir, ela cai. Aqui já começou a sair, está vendo? A direita aqui fora, ela já está saindo. Então, daqui a pouco, ela vai vir até o chão. O cacho de flor da Ludísia sai do centro do broto onde estão as folhas, no próprio horizoma dela, ou no caule, né? Então, cada caule tem só um cacho que sai do meio, aqui. Ele não brota outros aqui do lado para formar a torceira, é sempre um. Então, para você ter muitas flores, é bom você fazer uma, plantar várias, cortar, né? E ir plantando, à medida que ela vai saindo para fora do vaso. Porque você tendo vários caules desse, você vai ter várias flores. Olha, eu recomendo o vaso de boca larga, para poder ter a torceira espalhada, né? Mais baixo, vaso raso, tipo uma tigela. Porque para ter uma boca larga, se ele for proporcional, fica aqueles vasos fundos, cheios de terra. Ela não seca nunca. Fica muito úmida. O comércio que vende, geralmente, são cuias de plástico de 13 centímetros de diâmetro de boca. Eu acho um pouco pequeno. E eu gosto de vaso de barro, porque ela é tão chique, é tão bonita, que o vaso, o barro é mais sofisticado, né? Dá um toque melhor na planta. Você pode pôr em cima de uma mesa, o pessoal dá um almoço para enfeitar. É mais bonito o barro. Quando o caule ainda é novo, ele é mole, tá vendo? Então, se ele sair assim fininho, você consegue empurrar para dentro e espeta um araminho, alguma coisa, para ele não sair mais. Você vai empurrando com jeitinho, aí pega um arame, um pauzinho, alguma coisa, espeta no substrato, ele fica preso e não tem como voltar para fora. Assim você controla. Mas os grandes, como esse aqui, aí não tem mais jeito. Se você torcer para dentro do vaso, ele vai quebrar. Vai quebrar aqui, vai quebrar em outro lugar. Então, eu recomendo que você corte ele fora e plante ele de novo dentro do próprio vaso. Né? Esses buracos que estão vazios aqui. Ela tem esses nozinhos aqui. Então, você pode cortar um pouco abaixo do nó. Você tanto pode deixar o nó para o lado de cá, como para o lado de lá. Eu prefiro deixar o nó do lado da muda que você vai tirar. Porque aqui, como tem muita água, o nó lhe segura, é quase uma tampa. Não deixa a água sair. Mas você vai ter que escolher um lado. Então, eu prefiro que use a tampa para o lado que vai ser cortado e que vai voltar para o vaso. Porque ele está sem raiz, sem nada para jogar água lá para dentro, o alimento. Então, pelo menos, ele não perde alimento. E essa aqui, ela tem a raiz lá que está jogando a comida para cá. Então, eu acho assim, eu corto abaixo do nó, deixando o nó para o lado da muda que vai sair. E aí, você planta. Essa vai dar várias outras, está vendo? Tem gente que divide, faz duas. Essa aqui, como está com mudas, você pode cortar mais para cá, está vendo? E fazer duas. Eu não gosto muito, porque ela sofre, sabe? Eu prefiro fazer uma grande, ter paciência e ir fechando o vaso. Mas, em todo caso, olha aqui. Estou vendo quatro brotos desgalhados aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu cortaria aqui, enterraria mais ou menos até aqui na terra e esperaria ela brotar. Lógico que, quando você cortar, você tem que passar um cicatrizante. Nebacetim, geleia real, né? Que é o própolis. Ou um canela em pó. Tem gente que prefere cortar e pôr ela na água. Aí, ela solta várias raízes aqui pelo nó. Depois que ela está cheia de raízes, você põe. Se você quiser essa opção, também é boa. Mas, aí, você não pode pôr canela em pó. Porque a água tira a canela em pó. Tem que usar uma pomada mesmo para fechar. Bom, esse aqui é o calendário da Ludisia. Ela dá flor no final do inverno, na metade para o fim do inverno. E na metade primeira da primavera. Então, vamos ver aqui. Você tem junho, julho e agosto como inverno. Então, na metade, a partir de julho, mais ou menos, ela começa a dar flor. Agosto também ainda é inverno. Começa com flor. Setembro, ela ainda está com flor. E aqui começa a murchar. Outubro já está no final. Já estão as flores feias. Lugar frio. Normalmente, o pessoal cultiva a Ludisia em lugar quente. Porque ela é de calor. Mas se você tem frio, como Curitiba, uma cidade assim de frio, que o calor não entra ainda. Só vai entrar lá para baixo. Às vezes, ela continua dando flor. Você consegue, às vezes, até dezembro. Em Curitiba, elas vão até dezembro, por exemplo. Por causa do frio. Mas quando entra o calor, murcha tudo. Mas normalmente, se você está com ela em um clima tropical, é de julho a setembro. Você vai ter flor. Aí, em outubro, você corta as flores que já estão feias. E ela entra em dormência. Você não mexe, deixa ela quieta. Não precisa adubar muito. Tem que regar, mas não demais. Ela está descansando o esforço que ela fez para dar flor durante o inverno e início da primavera. Até novembro, mais ou menos. Você deixa ela quieta. Aí, se você quiser plantar, replantar, cortar. Cortar o que sai para fora do vaso, para pôr para dentro. Tudo aquilo que está explicado aqui vai ser explicado no vídeo. Aí, você começa a fazer no verão. Então, novembro também... Final de novembro, mas dezembro, janeiro e fevereiro é o ideal para plantar, mexer, cortar, fazer o que for. Porque está calor, ela está crescendo, está enraizando, pode pôr adubo bastante, nitrogênio. Aqui, ela vai gostar. Depois, é melhor, quando chegar março, abril, maio, não mexer. Deixa quieta. Se você esquecer, aí é um problema. Porque se você for plantar ela por aqui, quando chegar a época de floração de novo, ela vai estar muito recém plantada. Ela vai estar com pouca raiz. Ela não vai ter força para dar uma floração bonita. Ela vai estar estressada ainda do replante. Então, março, abril, maio, é melhor já ter feito tudo o que tinha que fazer, já plantar tudo o que tinha que plantar e deixar ela aqui descansando com água, adubo, tratando ela bem, para ela enraizar bem, incorporar ela bem. Como vocês viram, ela está florida, que é inverno. Nós estamos em agosto. Então, não é época de transplantar. Você tem que esperar as flores caírem, aí você corta as hastes florais todas, né? Corta uma por uma, quando vai secando, passa um cicatrizante e aí deixa ela dar uma descansada. Depois, quando começar a esquentar, primavera, verão, é a época de você pegar e cortar tudo. Mas eu vou fazer uma agora, ou duas, para vocês verem como é. Porque essa planta é quase um filodendro na hora de cuidar. Não é uma orquídea, ela é muito resistente, é muito fácil de enraizar, ela não vai sofrer tanto. Por que eu não gosto de cortar e plantar quando ela está com flor? Porque orquídea, assim como todas as plantas, principalmente orquídea, ela tem um foco na cabeça, vamos dizer assim. Vamos humanizar para entender. Então, o que acontece? Ela está pensando em mandar nutrientes para as flores. Porque a flor é o que vai atrair as moscas, os insetos, as abelhas, que vão polinizar, principalmente a abelha, e vai levar o polio de uma flor para outra e para outras plantas, para dar as sementinhas. Então, ela está concentrada em se reproduzir para o futuro, através de semente. Então, toda a seiva dela está vindo para cá. Depois que as flores acabam, que ela já fez o trabalho dela de se reproduzir, aí ela vai focar em enraizar. Então, o foco dela vai ser para a raiz, que é já quando começa o verão, o calor. Então, aí você vai estar contribuindo com o pensamento da planta, com a ideia da planta, com o foco da planta. Eu vou fazer plantar essas duas aqui. Essa aqui já saiu bem para fora do vaso, e essa porque ela está meio afrouxa. Às vezes acontece dela, quando ficar meio velha fora do vaso, ela começa a quebrar lá dentro. Essa aqui já está na hora, porque isso aqui já está quebrando por si. Então, eu vou deixar esse pedaço, cortar um pouco mais para cá, e replantar. Então, vamos lá. Vou cortar a flor aqui bem embaixo. Cortei. E vou cortar a flor dessa outra aqui, também bem embaixo. Um pouquinho acima do nó, deixa o nó lá, porque tem um nozinho aqui. Olha aqui. Todo caule tem um nozinho, está vendo? Deixa sempre um nozinho. Ele trava a saída da seiva. Então, se você cortar abaixo, vai ficar saindo seiva. Se você corta acima do nó, ele trava aqui. Se sair, é só esse pedacinho. Chega aqui e fecha. Então, quando cortar, procura reparar onde está o nozinho. Corta um pouco acima. Bom, a flor. Depois que você cortou, é o de ação jogar fora. Então, você põe na água. Aqui tem um potinho, aqui tem água. E você, é bom colocar, se você for pôr a flor, um pouco de açúcar. Quantidade pequena. Para essa água aqui, está por aqui. Isso aqui está bom. Joga o açúcar lá dentro. Dá uma mexida. Porque o açúcar, ele sustenta a flor. Na água com açúcar, ela dura muito mais tempo do que ela duraria se tivesse só na pura água. Lembrando, no entanto, que você tem que trocar mais vezes a água que está com açúcar. Porque ela tem a tendência a ficar azeda, etc. Mas a cada dois dias, você pode trocar dois, três dias, que ela vai chupar esse açúcar. E vai aguentar muito mais tempo no vaso do que se fosse uma flor que estivesse só na água. Eu quero lembrar aqui, que toda vez que vocês cortarem uma flor, ou um bulbo, alguma coisa de uma orquídea, sempre é importante cicatrizar, fechar. Então, vocês pegam uma pomada, no caso, e passam aqui para fechar o lugar que foi cortado. Com isso, ela está evitando que entrem bactérias ou qualquer doença na planta. Eu uso como cicatrizante o sulfato de neobicina, mas o bacitracina. Isso aqui é o genérico do nebacetim. Só que é bem mais barato. O laboratório Medley dura um tempão, é grande o tubo, e ele tem uma espécie de uma vaselina. Ele é grudento. Então, você consegue fazer ele grudar bem e tapar bem o buraco. Mas, se você quiser, você pode usar no lugar o própolis e a canela em pó. Lembrando que a canela em pó, se você for molhar, regar, ela sai com a água. Então, espera um dia ou dois, né? Para poder deixar ela colar bem, para poder regar depois. Bom, vamos então separar essa que saiu e está tombada aqui em cima da bandeja. E vamos cortar ela na curva, para poder deixar uma parte. Lembrando que o nó, que é esse branquinho aqui, deixa para o lado dela. Porque assim ele segura, ele não deixa sair fora a seiva, né? Que você vai cortar. Então, ó, eu separei. Está vendo? Então, aqui, onde você cortou, o que a gente tem que fazer? Passar o cicatrizante. Então, vamos lá. Passar cicatrizante. Olha como é largo, ó. Cheio d'água isso aqui. Por isso que mela. Se molhar demais. O único problema com essa orquídea é isso. Ela é muito resistente. Ela vai muito bem. Mas molhou demais. Isso mela. Apodrece. Ó, tem vários brotinhos para sair. Aqui, para dentro, você escolhe um canto. E põe aqui dentro, enterra ela. Cuidado com os brotos, para não quebrar. E tenta ver se fica assim. Se ela ficar torta, não tem importância. Porque com o tempo ela vai acertando sozinha a posição da folha, que estava assim. E agora vai ter que ficar de outro jeito. Mas ela vai acertando em direção à luz. Bom, essa planta, como eu falei, ela é muito forte. É como se fosse um antúrio, um filodendro. É só plantar que vai. Mas eu gosto de passar sempre um enraizador. Não custa, porque aí é certeza que vão sair por aqui, onde cortou, raízes fortes, raízes grossas, raízes grandes. Você pode até pôr ela na água pura, sem enraizador, sem nada, para ela soltar raiz. E depois que ela soltar raiz, você planta. Você também pode plantar direto. Mas aí tem que regar para ficar úmido, para ela soltar raiz. Ou pode fazer essa opção que eu estou falando agora, de colocar ela dentro da água com o enraizador. Então eu vou falar agora dos enraizadores que eu tenho à disposição. O melhor que existe no mundo é o ácido endobutílico. Como eu falei, o ácido endobutílico puro, além de ser difícil de conseguir, ele é muito caro e não interessa para a gente. Eu tenho porque eu tenho de uma época que não tinha esse outro. E ele é dissoluído em água. Então as pessoas diluem em álcool, depois em água e põem no balde para pôr muitas mudas. Você tem aí 100 mudas, 100 estacas. Põe tudo dentro do balde. Aí deixa lá de um dia para o outro. Eu falo aqui poucos minutos, mas eu tive sucesso com uma quantidade maior de tempo. Deixa lá meia hora, uma hora. E aí depois você planta. Ele absorve o ácido. Então, para quem tem produção grande, é melhor o puro. Mas para a gente que é orquidófilo, é melhor pegar, agora já saiu para vender, envelopes dele bem diluído, que é baratinho, 40 reais por aí, dele em pó. Mas não esse pó para diluir, o pó puro que você molha a estaca e ela gruda assim, fica milanesa. Eu vou mostrar as fotos. Agora, ultimamente, o aço endobutílico, você já pode conseguir no mercado livre, já em outros lugares da internet, e ele vem em pó. Então ele é bem diluído, é uma quantidade baixa dentro do pó. A maioria vem com as instruções que você pode seguir a risca. Mas, basicamente, tirar um pouquinho, pôr num pratinho e molhar o lugar que você cortou, deixar úmido, né? Para ele ficar meio grudento e rolar no pó. Bom, aqui é o exemplo de como vocês devem fazer. A haste onde foi cortada, que vai ser plantada. Vocês querem que a raiz saia por aqui. Deixa uma umedecida aqui, para que ela fique meio grudenta. Rola no pó, o pó gruda, e você planta, mais ou menos até aqui, com o pó e tudo. Tem a segunda opção, que é o Super Tribe. Esse é um espetáculo. Ele é uma mistura de hormônios, de enraizadores, e com fertilizantes. É duas gotas por litro. Mas eu peguei aqui para pôr a 300 ml só. Então, uma gota já é muito. E o mais fácil de conseguir é o Vita Gold, que você compra em pet shops. Esses são 10 gotas por litro. O Vita Gold, que é um produto muito rico em vitamina B, que é o que ajuda no enraizamento, vende em pet shops. Se você não encontrar ele, você pode comprar um similar humano em farmácia. Olha, está esse similar da Bayer, Beneroc Junior, complexo B, que você usa na mesma proporção, 10 gotas por litro. Então, se você não encontrar o Vita Gold, você procura esse, que é mais fácil de achar. Aqui, eu pus 300 ml. Então, como é 10 gotas por litro, seria uma gota para cada 100 ml, 300 ml, 3 gotas. Eu vou usar essa, então, para pôr a planta. Vamos ver se cai aqui. 1, 2, 3. 3 gotas dele, dá uma mexida, e aí você pega a muda e põe. Está vendo a muda dentro dele? E deixa ela ir de um dia para o outro, ou algumas horas, para ela absorver esse enraizador. Bom, você pode encontrar por aí, em quiosques de venda de planta, pet shops grandes, como a Cobase, ou pets, ou outros assim, ou gardens, em geral, o forte enraizador. Mas, na verdade, ele não é um enraizador de verdade. Ele é um fertilizante que tem micronutrientes direcionados à raiz, ao crescimento de raiz, ao desenvolvimento de raiz. Mas, ele não tem o hormônio que faz a raiz sair do nada. Então, ele é bem inferior aos outros. Esse é para fortalecer a raiz que já existe. Uma planta que está com pouca raiz, você quer aumentar, você aduba ela. É um adubo isso aí. Aduba ela com isso. Bom, agora que eu tirei aquelas duas mudas da frente, ficou só o toco dela aqui, a metade, e a outra metade. A que caía para cá, está no Vita Gold, a outra metade também. Então, sobrou todo esse espaço no vaso, para eu plantá-las de volta já para dentro, para fechar esses buracos. Sobrou esse lá de cá, né, que eu posso eventualmente plantar também. Mas, eu não vou mexer agora não, eu vou esperar a hora certa. Bom, estão aqui as duas mudas. Eu tive compromisso, pude plantar no mesmo dia, mas elas pernoitaram no Vita Gold. Não tem problema nenhum, estão absorvendo bem os hormônios da vitamina B. Agora, vai sair daqui e vai plantar lá. Bom, eu vou plantar aqui as duas que eu cortei. E essas outras aqui, essas outras duas, eu não vou cortar, eu estou com dó. Eu vou esperar a época certa. Mas, existe um paliativo. Se, de repente, você precisa tirar essa muda, dar para alguém, plantar em outro vaso, fazer alguma coisa, ou não quer esperar a época certa, e você quer que ela enraize sem traumatizar, mesmo que seja fora de época, você pode pôr um vasinho embaixo. Como vocês veem, ela saiu do vaso e estava lá no chão. Aí, eu ergui ela e pus embaixo um vaso com terra e prendi ela com araminho. Então, o que vai acontecer? Ela, embora esteja com flor, com tudo, assim que ela achar que está na hora de enraizar, ela vai soltar raiz aqui, nesse vaso. E, por enquanto, não vai ter nenhum tipo de estresse, de você cortar, dela sofrer, porque ela continua recebendo seiva da planta-mãe, da raiz, para cá. Então, ela não vai ter nenhum tipo de queda no desempenho, no crescimento e nada. Só vai ficar aqui. Você pode até jogar um pouco aqui de água com Vita Gold, ou com Super Thrive, ou ácido do butílico, alguma coisa, para incentivar a sair raiz desse pedaço. Ó, está vendo aqui? Eu pus ela bem dentro da terra, para ela sentir a umidade, com um nozinho, que é onde sai a raiz. Então, ela vai soltar a raiz aqui. Quando ela estiver bem enraizada, que você vê que ela já dá para viver dessa raiz que está aqui, aí você pode cortar aqui, e separar ela da planta e levar ela para um outro vaso, outro lugar, outra casa, dar para alguém, né? Ou então até pôr de volta no vaso-mãe. Mas aí, você pode pôr em qualquer época do ano. Porque se ela achar que não está na hora de enraizar, ela não vai enraizar. Você não vai judiar da planta. Então, essa é uma outra opção também, a de colocar no vazinho, sem traumas. Bom, então vamos plantar. Eu vou só começar, né? Porque se for plantar tudo aqui, vai demorar muito. Você pode, inclusive, enterrar esses brotos na terra, deixando só a pontinha para fora, porque eles saem de dentro da terra mesmo. E é bom porque ele ancora isso aqui. Depois, claro, tem que ter uma varinha para ele ficar em pé e não ficar balançando. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui. É um lugar bom, né? Que está vazio. E a gente vai fazer uma valetinha aí com uma ferramenta, alguma coisa. Então, é super simples. Você mexe na terra como qualquer planta. Faz o buraco, né? Vai encaixando. Deixa eu ver aqui. É difícil para plantar olhando por aqui. Eu vou fazer direito. Aí você planta, está vendo? Cobre. E depois ancora. E aí fica plantado. E se você olhar, ele está dentro do vaso. Está vendo? Já está fechando e fazendo a torcerinha. Bom, então, essas duas mudas. Tem duas aqui. Uma aqui, que tinha a flor que cortou, e a outra com a flor que cortou. Estavam aqui para frente. Foram plantadas dentro do vaso. Consegui colocar com a folha para cima. Então, ela não vai ter que fazer esforço para se virar. Eu só enterrei mais para poder conseguir o ângulo que eu queria. E essas duas, aquela que até pus o vasinho embaixo para mostrar, ficaram para fora. Só que já dá para vocês entenderem como é. Essas eu vou esperar o verão, né? acabar as flores, chegar na época certa e plantar. Só que eu estou vendo aqui, não dá, não cabe. Então, eu vou ter que arranjar um vaso maior. Então, ou eu divido elas e faço um segundo vaso, ou eu arranjo uma tigela maior e ponho tudo junto. Eu gosto da tigela grande, porque a Ludizia fica bonita numa toceira. Eu vou mostrar do outro lado como é que ficou. Olha, eu até plantei elas lá na frente, está vendo? E sobrou aqui no meio um espaço. Mas está cheio de raiz e de caule aqui por dentro. Não vai ser fácil achar um buraco para pôr aquelas que estão lá fora, que poderiam vir para cá. Eu acho que vai ficar espremido demais. Bom, chega uma hora que ela cresce e que é preciso se mudar de vaso, não tem jeito. Então, você tenta tirar com todo cuidado o torrão inteiro e passar para um vaso maior. Ela pode até ter se quebrar. Esses galhos aqui, quando ficam meio velhos, muito tempo para fora, os nozinhos lá dentro começam a diminuir. O diâmetro fica pequeno e ela quebra por conta própria. Você não precisa nem cortar. ela vai quebrando. Mas eu prefiro cortar antes porque eu corto aqui fora e deixo a parte que está lá dentro, dentro do vaso, que aí vai brotar mais. Se ela sair inteira, você é obrigado a cortar porque ela é muito grande para o vaso. Agora, se passar para um vaso maior e quebrar tudo, paciência, não se preocupe, não fique assustado porque ela é muito resistente. Você vê, eu plantei isso aqui faz o quê? Uns dois dias e ela nem murchou porque está cheio d'água dentro do caule. Olha, eu ainda tenho essas duas aqui que eu comprei para ensinar vocês a plantar do zero, substrato, que vai vir logo a seguir aqui. Mas depois que eu terminar as filmagens, eu vou incorporar ela na tocerona. Vou ficar mais, para ficar maior. Para ficar uma só. Eu prefiro ter uma grande do que várias pequenas. Olha, eu tenho ali atrás uma tigelona cinza que o cinza combina muito bem com essa cor roxa e dá para caber a planta inteira, está vendo? Ela só não tem buraco. Mas aí eu, com uma serra-copo, faço os buracos para a drenagem. Bom, então vocês veem, olha, uma tigela que não é muito alta, mas tem uma boca bem grande, uma cor que combina com as folhas dela, esse cinza claro. Assim eu vou conseguir fazer desta aqui uma coisa parecida com o que eu mostrei anteriormente neste vídeo dentro de uma tigela também em foto. Bom, só para finalizar esse bloco, eu quero dizer que a ludísia é uma orquídea de clima tropical, né, quente, mas que gosta de um pouco de altitude, de noites frias e dias quentes. Mas ela é muito resistente, ela vai em qualquer temperatura razoável. Agora, se você mora em algum lugar muito frio, tipo Petrópolis, Curitiba, que de repente a temperatura cai muito, ela chega a perder as folhas, fica só esses tronquinhos, entende? Então não se assuste, porque ela não morreu, ela perdeu as folhas do frio. Depois vai brotar novos brotos e vem novas folhas. Mas é um atraso, porque aquela toceira linda vai demorar para se recuperar. Então evita deixar ela passar frio. Se está muito frio na tua casa, no ambiente, põe ela para dentro. Protege, porque assim você não perde as folhas. Bom, e para terminar, se você, por acaso, deixou ela sem regar, pegou luz demais, sofreu uma seca, ou então ela vem ao longo do tempo ficando em um ambiente muito seco, onde não tem bromélias em volta, plantas, onde você não molha o chão para fazer o vapor da água subir, dar umidade. Tudo isso está explicado nos meus outros vídeos. Ela começa a quebrar. Ela vai afinando esse caule, vai perdendo água, porque ela vai usando a água que está aqui dentro, e ela quase que esfarela. Você, de passar a mão, ela solta toda. Todos os caules se quebram. Esses nozinhos vão ficando fininhos e eles vão se desintegrando, quer dizer, fica qualquer esbarrão, ele quebra. Entende? Esse nozinho que está aqui. Aqui você vê que ele está gordo, está largo, está cheio de água aqui dentro. Mas se ela começar a perder essa água, porque tem pouca água, pouca rega aqui, aí ela quebra aqui, quebra aqui, e aí você tem que replantar tudo. Então, não deixe de regar. Eu vou falar sobre rega no final, tem umas regrinhas, mas ela gosta de muita umidade. Bom, vamos agora então para falar de plantio. Como é que você planta a ludízia? Então, essas duas aqui são duas mudinhas que eu comprei, já estão floridas. Eu coloquei nesse vasinho, mas não é para plantar aqui não. É só porque ela tomba, porque é muito alto a planta em relação ao vaso. Então, aqui precisa segurar. mas se você olhar aqui, ela já está até soltando broto. Espera. Está vendo? Está soltando brotinho aqui. Então, ela logo, logo vai desenvolver. Essa está para cima, até tive que ancorar. Depois que plantar, ela vai ficar para cima, mas o filho já vai nascer rente o chão, como é o padrão de crescimento dela. Olha, o vaso para a ludízia sempre é bom um que tem boca larga, você vê, um palmo aqui, e baixo, não vaso alto. Esse aqui até que está bem altinho, mas eu achei melhor porque eu posso fazer uma boa drenagem até aqui e o resto é terra. Lembrando que a ludízia gosta de terra úmida, mas não pode empapar. Empapou, ela apodrece. Então, tem que drenar. Então, uma drenagem boa aqui é o ideal. Nós temos três opções para fazer a drenagem, que é a brita, a maior, está vendo? Aquela pequenininha, não. A grande, essas estão misturadas, é a brita número 1, que você compra em loja de material de construção. E a pequena é a brita 0, que também tem em loja de material de construção. Eu misturei as duas, mas você compra separado. Você pode, então, usar a número 1, que é a que tapa os buracos e faz. Agora, eu gosto de usar a brita em planta alta com vaso pequeno, porque ela é pesada. Então, isso impede que um vento, alguma coisa, derrube o vaso por causa do peso dele. Ele ancora a planta. Mas, num vaso desse tamanho, cheio de brita, fica um chumbo. O isopor também é uma boa opção para você fazer a drenagem, porque ele é leve. Então, você pode pôr lá embaixo. Mas, como os pedaços costumam ser grandes, a gente não tem muito controle sobre a camada. Então, é o uso mais para vaso que tem buraco grande. O isopor, você já compra hoje, todo cortado em orquidários. Se você for quebrar você mesmo, usa o isopor que vem em eletrodomésticos. Essas caixas de eletrodomésticos, ele vem forrando e vem dando um suporte para não balançar. E ele é duro. Esse isopor de papelaria, essas placas, é muito mole, acaba esmagando e fecha tudo. Mas, como hoje já compra assim, se for no orquidário você já compra cortado. Senão, você quebra com a mão como esse que eu quebrei aqui, que é o antigo. Está vendo? Era de uma televisão, eu peguei o que estava embaixo, quebrei e fiz esse. Existem vasos para orquídea que os buracos são grandes, inclusive os de baixo. está vendo? Então, é bom usar o isopor, porque o isopor, ele tampa o buraco, não sai a terra para fora. Deixa só uma frestinha para sair a água e ele segura. Senão, você vai ser obrigado a pôr uma tela, porque senão vai sair tudo para fora. Mesmo a argila expandida, que é pequena, ela passa pelo buraco. A argila, ela é pequena, ela passa pelo buraco. Então, se você põe lá dentro, vai cair tudo para fora. Você vai ser obrigado a colocar uma redinha, a não ser que você ponha um isopor em cada buraco e depois preenche com a argila, também serve. O importante é deixar uma fresta para a água sair. Embaixo também, mas o de baixo é pequeno. Vamos então colocar a argila expandida, que eu acho que é o ideal para este vaso para drenagem. vou colocar aqui. Bom, então temos a argila aqui dentro, está vendo, espalhada no fundo, que eu acho que é bom porque o buraco é pequeno, não vai sair. E ela é leve, dá uma boa drenagem entre os buracos e você usa mais ou menos um terço do vaso, um pouco menos. Como nós estamos lidando com terra, uma arquídea terrestre, você não pode jogar a terra aqui em cima direto. O que vai acontecer? A terra vai descendo, ela vai ocupando espaço igual o cimento entre os tijolos, ela vai decantando e ela vai tapar esse buraco que serve para a água escorrer. Vira aqui um bloco fechado e aí você perde toda a drenagem do vaso. Vai ficar empapada, vai ficar aquela água que não desce, que não desce, aquelas manchas de água em cima da terra e já era a planta, apodrece. Então você tem que dar um jeito de não deixar a terra entrar aqui. Então como é que a gente faz? Todo mundo usa ou em jardineira, em vasos grandes, em jardim, a tela chamada bidim, que é uma manta, parece um cobertor, está vendo? Isso aqui vende ou por metro ou em pacotinhos pequenos. que eu vou mostrar a seguir. Então isso aqui ela é uma manta que ela não ela não apodrece, ela aguenta ficar dentro da água sempre e a água atravessa, mas a terra não. Vende em lojas de material de construção, em gardens, em qualquer lugar que vende produtos para planta, é fácil. Geralmente em metro, se você tem muita planta, você tem jardineiras, tem o teu jardim, aí você compra por metro que isso é mais barato, isso em lojas de material de construção. Mas se é só para um vaso de orquídea ou dois, é melhor comprar em saquinho de 10, 15 reais. Esse é o saquinho de bidim que eu encontrei, está vendo? Que é para jardineiras, para tudo. Explica como é que usa, vem uma quantidade pequena, esse até é claro, verde claro, mas normalmente ele é cinza. Aqui tem a medida, é uma medida pequena para um vaso ou dois, custa em torno de 10 reais. Então está aí o nome, para vocês memorizarem, bidim, é a tal da manta. Então aqui você vai numa loja de manta de construção, paga bem mais barato por metro e compra um rolo ou compra um por metro, você escolhe quantos metros você precisa. O que você tem que fazer então? Você tem que pegar ele e medir aqui e cortar do tamanho do fundo do vaso. Vamos pegar uma tesoura, cortar um círculo que encaixa aqui no fundo para tapar. E agora o bidim que já foi cortado em um círculo, está vendo? Então você põe aqui dentro, deixa uma beiradinha não muito grande, mas não deixa vão assim mais curto. Está vendo que se ele ficar meio curto, a terra vai descer por aqui e vai começar a tapar lá embaixo. Você tem que realmente fechar tudo. Então o que acontece? Aqui é a prova d'água, isso aqui não apodrece. A terra vai ficar aqui, a água vai descer, vai passar por essa manta, vai passar pela argila e vai embora. Mas a terra fica aqui em cima, ela nunca vai fechar lá embaixo os vãos a cimentar, a selar. Então você sempre vai ter uma drenagem perfeita. Molhou, saiu. Durante muitos anos até a hora de trocar e replantar, você não vai ter problema. Se não tiver isso, você vai começar a regar, não vai sair água por baixo. E lembra que se tem um furo embaixo, sempre é bom pôr ali em cima de uma pedrinha, alguma coisa, para evitar que esse furo aqui embaixo seja tapado pela coisa que você põe, o mármore, a madeira, o lugar que você pôr. se você puser um pezinho, uma pedrinha, a água desce melhor. Essa ainda tem essa lateral, mas ó, ela não vai lá embaixo. Então esse de baixo aqui, é bom você pôr uma pedrinha para ele respirar e a água descer e escorrer. Olha, a serrapilheira é esse monte de folha que cai da árvore. Ela vai apodrecendo e embaixo vai formando uma terra preta, que é a terra de humus, que é essa terra preta que a gente compra para pôr nos vasos, tá vendo? Então o que acontece? A ludízia, ela enraíza nessa terra preta, mas ela está apoiada, como vocês veem, ó lá, em cima da folha. Então a água que a chuva cai, desce lá para baixo, encharca a raiz dela, mas ela em si está seca. Ela não apodrece porque ela tem as folhas que servem como um colchão, mantendo ela seca. Então, esse aqui é o substrato dela, que é a terra preta de humus. E isso vale para tudo, hein? Samambaia, filodendro, antúrio, begônia. Por isso que esse vídeo ficou meio longo, porque ele serve para tudo. Eu achei melhor falar de tudo para ficar mais fácil. Como vocês viram lá na natureza, ela vive naquela terra preta, que é o quase humus puro, que é o resultado de folha velha e galho em decomposição. Então, você pode plantar ela na terra preta. Ela está aqui. Você compra em qualquer lugar barato, acha em qualquer chacra, qualquer quiosque de plantas, você encontra a terra preta. Só que lembra que lá tem aquelas folhas na natureza, aquelas folhas em cima que dão a drenagem, não deixa ela encostar na terra úmida. Mas aqui não, no vaso não tem e não pode pôr. Então, você tem que usar o quê? Tem que usar a areia, né? Porque a areia é a que deixa, evita que a terra empape. Então, é uma areia de construção que eu uso, que você compra em lojas de panal de construção. essa é uma areia fina. O ideal é areia grossa, mas eu não encontrei. Essa quebra o galho também, porque essa planta é muito resistente. Mas o bom é um pouquinho mais grossa. Então, é 50% de areia e 50% de terra. Meio a meio. Você também pode usar, se você comprar, o húmus de minhoca puro. E mistura junto com a areia. Então, 50% húmus de minhoca e 50% areia. Existe, já para vender, além do húmus de minhoca pura, uma mistura que é terra preta com o húmus de minhoca adubada. Essa é o ideal, é a perfeita para essa orquídea. Se você não encontrar, pode usar as outras, mas, se encontrar essa, dá preferência que eu vou usar hoje para plantar. então, já tem as duas misturadas. Então, você pode usar metade dessa com metade areia. Você pode também, se quiser, misturar, né, o húmus de minhoca com terra preta, você, junto os dois. Então, a mistura que der, de húmus de minhoca e terra preta, é 50%. e a outra parte é areia. Então, está aqui o substrato ideal. É uma mistura de terra preta com o húmus de minhoca, meio a meio com areia. A areia misturada com a terra, faz a água atravessar a terra e não ficar acumulada na terra. Qualquer planta que você plantar, sempre tem que ter areia na terra. A não ser se você já compra pronto, mas eu não gosto desses substratos prontos para, no caso da ludísia, porque vem com outras coisas que não interessam para ela. Então, está aqui a terra misturada, 50-50, toda por igual. Depois, você passa a mão que vai saindo umas pelotas, está vendo? Se tanto pode esmagar se for mole, né, para aproveitar, para virar terra. E as que são duras que você aperta não consegue, joga fora. Mas é bom não deixar, deixar a terra bem fininha. Pode até usar uma peneira grossa para dar uma peneirada nela, para ela ficar mais uniforme. Está vendo? Eu passo, como é pouca coisa, eu vou passando na mão mesmo, peneirando na mão, ó. Essas pelotas aqui, isso aqui não interessa. Vamos ver então a posição que ela vai no vaso, mas antes eu quero lembrar que se ela, você compra ela assim no vazinho, toda a raiz dela está aqui dentro, tudo dela está aqui. Então, ela nem vai, mesmo com flor ou sem flor, ou época, fora de época, não tem importância, porque ela não vai perceber que você mexeu. Porque na hora que você tira o vaso de plástico, tirar com cuidado, né, você precisa apertar bem, umedecer para sair o torrão. Aí faz um cortinho, ou tira como quem pega uma empadinha e tira da forma, tira ela sem mexer no torrão e planta. Então, ela não vai sentir. Então, pode ser qualquer época do ano, né, porque ela não vai nem saber que você mexeu nela. Então, você tem a opção, duas opções. Você pode plantar a planta no centro do vaso, né, ela vai cair, pera, aí, pronto. no centro do vaso. Para que serve plantar no centro do vaso? Vai depender do lugar aonde você vai deixar a planta. Então, se você tem uma mesa debaixo de uma árvore ou um orquidário com sombrite que ela fica numa bancada que ela recebe sol de todos os lados, você planta no centro, porque ela vai começar a brotar para todos os lados. Né, ela não tem, a luz vem de todos os lados então ela vai brotando para tudo que é lado e vai soltar aqueles galhos para fora a volta toda. Mas, se você vai deixar o vaso em um lugar em que a luz vem de um lado só, tipo uma varanda, por exemplo, aqui, aqui é uma varanda, tá vendo? Tem uma janela e a luz vem só desse lado, né, ela vem só daqui. Lá é parede, 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 quer dizer, a luz vem desse lado só. Então, o que você faz? Você planta ela no canto de cá. Né, você planta ela no canto de cá. Por quê? Porque aí ela vai crescer em direção à luz. Então, você tem toda essa área de vaso para ela ir preenchendo. Né, se você põe no meio, ela vai crescer daqui para cá e essa parte vai ficar parada, vazia, só terra. Né, então você põe ela para cá, deixa eu acertar, você põe ela para cá, ela tem isso aqui de terra para crescer, enraizar, dividir, encher, para depois sair. Bom, como a minha, a luz vem de lá da janela, eu vou pôr no canto de cá. Então, eu vou tirar com cuidado, sempre perde esfarela, toma todo o cuidado para o torrão sair o mais inteiro possível, quer dizer, você não toca nas raízes, ela nem percebeu, aí vem e vai jogando a terra. Aí é, é banal, né, não tenho o que explicar. Eu vou fazer e já volto. Bom, então eu plantei os dois pés que eu tinha aqui no vazinho, no vaso, no canto esquerdo, porque a luz vem da direita. Está aqui. Então, ela tem agora, está bem nivelado, espremido, eu coloquei essas varetas para ela não balançar, porque quando a planta balança, as raízes bem fininhas que estão saindo acabam por morrer, arrebentar, né. Então, você não pode deixar balançar. Ela tem que ficar firme porque a raiz quando está muito nova, qualquer balançada ela arrebenta. Bom, agora que eu plantei vou falar sobre rega. Normalmente, quando a gente tem um vaso com muita terra assim exposta, a gente costuma cobrir com alguma coisa para proteger, porque na hora que você joga água, a água vai espirrar essa terra para fora do vaso. Aqui até que está firme porque tem areia e a areia segura, ela cimenta, ela deixa porosa e firme. Mas mesmo assim, se entrar o esguicho aqui, vai jogar terra para tudo que é lado. Então, o que a gente costuma fazer com as plantas em geral? A gente põe pedra, põe brita, põe a gira expandida, vai cobrindo com pedrinha, pedras grandes, faz um monte de coisa. Só que com a ludísia não pode. O que acontece? A ludísia vai soltar broto por aqui que vai andar aqui por cima e vai enraizar nessa terra. Se você enche pedra, ela não tem como chegar na terra, ela vai ficar andando por cima da pedra e não vai ter como chegar lá embaixo. Então, se você quiser cobrir para evitar fazer sujeira, você até pode, mas tem que ficar de olho todo dia no vaso. conforme o brotinho vai nascendo e vai andando, você tem que ir limpando na frente para ele poder chegar na terra, não deixar ele subir na pedra. O tronco dela tem que ter acesso à terra, porque nesses nozinhos aqui vai soltar raiz para entrar lá dentro. Maneira de regar, então, é tipo chuveirinho, está vendo? Bem fraquinho, opa, não pode deixar virar, engrossar, para não arrastar a terra para fora. Vai levando, vai regando, encharca, ela vai descer toda por baixo. Olha como está descendo bem, você molha, a água vai direto lá para baixo, por causa da areia e da drenagem que eu coloquei. Bom, a frequência da rega, você tem que pôr o dedo, para sentir. E você só pode molhar de novo, depois que ela estiver quase seca. as orquídeas, em geral, você espera secar para depois molhar. Essa é a rega de substrato de orquídea. Orquídea de árvore, né? Aquelas tradicionais. Essa, como é terrestre, ela sempre quer um pouco de umidade. E se você começar a deixá-la ficar dois, três dias seca, ela vai começar a tirar água daqui. Então, esse tronco dela comprido, que tem água dentro, vai acabar servindo para alimentar a planta, as folhas. E aí, vai murchando, vai ficando fino, começa a ficar quebradiço, e começa a soltar. Então, você põe o dedo, está úmido, mas ainda está muito úmido, não rega. Mas está fraquinho, aquela umidade fraca, pode encharcar. E aí, espera. Se por acaso, você demorar muito para regar, ou ela sofrer, o que vai acontecer? Essas folhas aqui, que estão assim, escuras, listadas, vão ficando mais claras, vão ficando meio tortas, vão perdendo essa... Elas não ficam planas, assim. Vão ficando... Essa aqui, por exemplo, sofreu no transplante, a ponta já está virando para baixo, ela normalmente tem que ser plana. Então, ela começa a ficar plana, fica avermelhada, torcer, e fica fina. Você pega na mão assim, parece papel. Isso é porque falta d'água. Então, você está num lugar que tem pouca umidade, e falta d'água, falta alguma coisa para ela. Então, tem que ter mais umidade ambiente. Se você não tem aqueles guichos que solta, e só tem jato assim, não tem aquela... esse estilo chuveirinho, você pode fazer o quê? Você põe a mão, e você rega na sua mão, a sua mão serve de anteparo, e a água vai passando embaixo, fraquinha. Está vendo? Mas você não deixa bater para não fazer buraco. Então, aqui, uma planta adulta, você rega um pouco por cima, mas lembra de regar no meio, porque às vezes as folhas, elas são... elas impedem a entrada da água, porque elas cobrem toda a parte de terra. Então, tem que ficar de olho e pôr na terra. Qualquer coisa, você levanta com as mãos. Você dá um jeito de erguer para regar aqui embaixo. Eu tenho, por exemplo, uma fitônia que fechou completamente. Então, você rega por cima, você molha as folhas, mas não chega na terra lá embaixo. Então, tem um buraquinho aqui no meio. Então, você põe no buraco para ter certeza que foi na terra. Ah, uma coisa que eu esqueci. Quando vocês forem regar, procura regar pela manhã, porque aí você tem o dia inteiro para a planta secar. Se ela entra molhada assim durante a noite, vai dar fungo, vai dar bactéria, vai melar a planta, porque ela vai ficar a noite inteira molhada. É muito tempo totalmente molhada. Vamos falar agora sobre a adubação. Bom, você tem dois tipos de adubação. A química, que é a foliar, que é para as folhas, e a orgânica. que é o bocache, que é o pó. Para esse tipo de planta, eu recomendo mais o bocache. A adubação química, além de você ter que pôr uma vez por semana, ela vai manchar as folhas. Eu já tive esse problema. Algumas folhas ficam com manchas azuladas assim. O que é a adubação química? É o Petters, que você compra nas lojas. Eu comprei assim, em saco grande, então eu uso no vidrinho separado. Mas se você quiser comprar pouco, a empresa que vende é a Forte. Forte Orquídeas. Está vendo aqui? e compro de manutenção. 20, 20, 20. Está bom? Ele é o adubo da Petters. Petters. Que é a melhor marca de adubo que tem. O adubo químico, você é obrigado a pulverizar nas plantas. Aí o que vai acontecer? Ele vai manchar as folhas. E tem um outro problema. A parte da folha que mais bebe adubo é a parte de baixo. É aqui que estão os estômatos que bebem bastante. E como é uma planta que está sempre com as folhas viradas para cima, você dificilmente vai conseguir atingir a parte de baixo. Ainda mais quando formar uma toceira. Quando você pega uma orquídea convencional, é fácil, porque as folhas são meio em pé. Então, para você, com o pulverizador, atingir a parte de baixo é tranquilo. É fácil, porque ela já é meio alta. Então, na hora que você pulveriza, dando a volta, você está pegando a flor inteira, a folha toda, dos dois lados. Mas, naquele caso, da Ludizia, não. Você vai pegar a sua parte de cima. Se você não tiver outro e quiser usar mesmo o adubo químico, eu recomendo, então, que você faça diferente. Em vez de pulverizar, aqui é só água, né? Em vez de pulverizar por cima das folhas, você põe-a só nas raízes, por baixo. Evita, levanta com a mão, assim, evita molhar as folhas para não manchar. E põe na terra e nas raízes, porque ele vai funcionar também. elas vão absorver o adubo químico. Se você for optar pelo adubo orgânico, eu recomendo o Bokashi. É o melhor que tem. Tem várias marcas no mercado. Todas são boas. Você procura o que você conseguir mais fácil. É um pó que você põe, eu vou mostrar, por cima da terra. depois você molha para ele afundar um pouquinho e você repete a cada mês, a cada dois meses. Esse, por exemplo, que é mais forte, a cada três meses. Então, depende do Bokashi. Você precisa olhar na bula, lá atrás, para ver quanto tempo que ele pede para pôr de novo. Então, é muito mais prático. E para a planta de terra, eu acho esse o melhor. E porque você não suja a folha, não mancha a folha, ela vai absorver, porque tem muita raiz, é o mais prático de todos. Bom, o melhor Bokashi que eu recomendo que eu conheço é um Bokashi artesanal. Quem fabrica é a AOSP, a sociedade japonesa. Este fim de semana teve exposição na AOSP. São de orquídeas espetacular, como sempre. No prédio chamado Bunkyo, que é o prédio da cultura e da colônia japonesa. Fica na São Joaquim, na Liberdade, em São Paulo. E como sempre, eles vendem na exposição os adubos, os Bokashi, feitos pelos velhinhos lá, o pessoal mais idoso, mais experiente. E geralmente é vendido só lá, como eu falei. Então, aqui tem os preços. Um amigo meu esteve lá hoje, dia 17 de setembro, domingo, e ele esteve lá de 2023, Ronald Pereira, e fez essa foto para mim, para vocês terem uma ideia dos preços, das embalagens e tudo. Eu recomendo bastante, se alguém estiver em São Paulo, numa exposição da AOSP, são três por ano, que vai e traga, porque não conheço o adubo melhor. Ele é apelidado de Viagre. Bom, então você pega com uma colher, né, o Bokashi, e espalha por cima da terra. Evita encostar demais no caule, porque ele pode queimar um pouco. Mas aí você põe, aí lá tem a medida, acho que para, duas colheres de sopa, daquele, esse é mais forte, para um vaso de 20 centímetros. Então você põe aqui, por exemplo, você põe nos cantinhos assim, né, ali, ó, aqui molhou a folha, depois limpa. Aí você vai pondo, ali, por exemplo, está aqui. Depois que você colocou o Bokashi, você molha com um spray, porque ele é um pó, e qualquer ventania que der, vai carregar esse pó para fora do vaso. Então você molhando com um spray de água, ele vai entrar dentro da terra, né, vai se misturar com a camada de cima da terra. E aí pode ventar quanto for, que não tem problema. Né, aquele ali é a mesma coisa. Né, evita, inclusive, que ele fique em contato demais com as raízes. Ali eu pus menos, porque é um vaso pequeno, e aqui, ó, tem até demais. Opa, põe menos e vai empurrando, ó. Ele vai descendo, ele mistura com a terra, aí haja vento que for, não vai tirar. E tira o excesso que cai nas folhas. Né, não deixa ele grudado nas folhas, não. Para não queimar, não manchar. E aí, com isso, você vai ter uma bela adumadubação a cada dois meses, três meses, um mês, depende do produto. Né, e aí, ali diz o quanto você tem o tempo cada um. O clássico é dois meses. Às vezes, quando o clima está úmido demais, e demora para secar a superfície do vaso, o bocache que você coloca por cima, ele mofa. Fica essa coisa branca que vocês estão vendo aqui, que foi o que eu coloquei quando eu joguei o bocache para vocês verem. Mas não se preocupem com isso, não. O bocache, ele fica assim alguns dias, esse mofo apaga, acaba, e ele continua funcionando por dois, três meses no vaso. Os dois principais problemas que acometem a ludízia é o apodrecimento, como eu já falei bastante, se ficar molhado, encharcado muito tempo, e de praga é a lesma. Lesma, o caracol, o caramujo. Elas adoram essas folhas. Então, aqui tem uma amiga minha que me emprestou esse vaso, tá vendo, ó, esse comido que tá aqui nas folhas, esse buraco aqui, esse comido aqui, esse outro comido aqui, tá vendo? Tudo isso é ataque de lesma. Elas fazem isso numa noite, é muito rápido. Então, se você tiver ludízia com lesma, tem que tratar, não pode deixar. Mesmo porque, como a ludízia gosta de muita umidade ambiente, a gente costuma deixá-la perto de bromélias, perto de outras plantas, molha o chão, molha a bancada embaixo, pra evaporação, deixar ela com umidade no ar, pra evitar molhar demais a terra, e aí as lesmas deitam e rolam, é o que elas gostam. Então, vamos pensar nos tratamentos desses, que a única doença, o resto é coxonilha, pulgão, é pouco que dá. E eu já falei tanto nos outros vídeos, que eu não vou repetir aqui e deixar esse vídeo mais longo do que tá. Inclusive, eu peço desculpas de estar o vídeo assim tão longo, mas é que essas coisas que eu tô falando servem pra outras plantas tropicais que você tiver na sua casa. Filodendro, antúrio, tudo igual. Então, acaba sendo útil pra você nos plantios das suas plantas em geral. Por isso, achei melhor mencionar tudo no vídeo. E se o vídeo fica longo, vocês param, facilite aos poucos fazer o quê. Eu vou tentar diminuir na edição o mais que eu puder. Bom, quando uma lesma começa a atacar um jardim ou uma planta ou vaso, as pessoas recorrem a métodos caseiros, que tem muito aí na internet, nesses vídeos do YouTube, e que eu não gosto, sabe? Pra mim é tipo pajelança. porque se você não matar tudo, uma que seja que escape, faz um estrago desse num dia. Então, o primeiro deles é que a pessoa vai com uma lanterna à noite, fica, passa a noite revirando folha com lanterna e vai catando manualmente as lesmas. É um trabalho que não acaba nunca. Um trabalho de formiguinha que você vai no dia seguinte estar cheio de lesma de novo. Outros usam umas tampinhas assim, bem baixinhas, põe na terra, enche aqui de cerveja, porque elas adoram cerveja. Aí vai de noite com a lanterna, tá cheio de lesma aqui, bebendo a cerveja na beirada, vai lá, cata uma por uma e mata. Também é um problema, porque sempre sobra alguma viva. Outros que não querem usar cerveja, podem usar, por exemplo, um pedaço de chuchu. não é uma coisa, põe o chuchu na terra e vai lá de noite quando elas estão comendo o chuchu e você tira o chuchu cheio de lesma, mas não acaba. O negócio pra mim é usar logo um veneno pra matar lesma e resolver o problema, sabe? O metaldeído é o melhor princípio ativo pra se matar lesmas e caracóis, caramujos. E ele era muito usado no Brasil com o nome de mesurol. Principalmente na lavoura de fumo, aquelas folhas enormes do fumo, né? Eles iam lá e comiam tudo. Mas como ele começou a atacar os moluscos que viviam na natureza, nos lagos, riachos, etc., ele foi proibido. Na Argentina, o pessoal ainda usa. Você compra isso aqui com o nome de babosil. Babosil porque babosa é lesma e caramujo em espanhol. Mas eu não recomendo que compre e que traga porque como disse, está proibido, é um crime, não se deve trazer. Estou usando só como exemplo como se usava antigamente. O líquido parece um shampoo esbranquiçado. Dissolvia na água e se pulverizava isso no seu orquidário, inclusive nas bancadas, nos vasos, e durante três meses você estava blindado contra qualquer tipo de lesma e caramujo. Aí o que aconteceu? Qual a necessidade de ter alguma coisa para matar lesmas e caramujos e você não podia mais usar o metaldeído em spray? Passaram a se fabricar importados da França o metarex, que são grânulos que você joga por cima do vaso também à base de metaldeído e tem funcionado bem. Eu vou mostrar a seguir. Já o metarex, como ele é isca, ele não é de passar em spray, a toxicidade dele está bem controlada aqui nessas iscazinhas. Você pode comprar pacote de um quilo, como vem vários pacotinhos pequenos, cinco, né, com 200 gramas, ou então você pode comprar o pacote de 200 gramas individual. O segredo é quando você abrir, não por o nariz perto, porque pode ter algum vapor aqui dentro, né, que vai evaporar e como ele é relativamente tóxico, é bom você não cheirar. E se você for mexer nele com a mão, a mão tem que estar completamente seca, porque se a mão tiver umidade, os granos podem dissolver no seu dedo e grudar. E aí você fica com um resquício do veneno na mão, sem querer passar na boca, passar no olho, passar no nariz, é problema. Como eu mostrei lá, os granos do Metarex são uma espécie de uma massinha, do tamanho do quê? Deixa eu pôr aqui uma referência. Olha, é do tamanho perto de uma ponta de caneta. Aí vocês veem aqui. O problema é que esses granos, apesar do Metarex ser muito bom e atrair os insetos, ele tem um defeito, você não pode ficar regando no dia que você põe, tem que esperar uns dias, porque se regar demais, ele acaba mofando, olha aqui, o que eu reguei, tá vendo esse branco, ó, é o mofo que deu, nasceu, e aí a lesma e o caracol não comem, tá vendo? Então você põe e espera uns dias sem regar, deixa todos as lesmas e os caramujos comerem e depois que comer, aí você você rega. Ó, tá vendo aqui? Você fica sempre esse monte de mofo. No meu caso, que eu rega bastante, o ambiente meio muito úmido, lugar mais seco, com substrato que seca super rápido de hoje em dia, esse era esfagno, né, demora mais, aí não mofa tanto, mas aí você tira isso aqui e põe novo. A vantagem do metarex é que ele é chamado de isca, porque ele tem um componente que atrai a lesma. A lesma vai atrás dele antes de comer as suas folhas, né, ela é louca pelo cheiro, por alguma coisa que ele solta e ele come, a lesma come e morre. Você vai encontrar um monte de lesma morta e você mantendo eles no vaso, ele sempre vai estar matando as lesmas que vão tentar comer a tua folha. Ela morre antes de comer a folha do vaso. Outra alternativa, bem menos tóxica, mas também menos eficaz, é o lesmicida ferramol. Tem da Dime, tem de várias empresas. Esse é mais fácil de achar, inclusive, porque ele é de bem baixa toxicidade e não tem problema. Ele é igual o metarex, tá vendo? Normalmente a cor é branca. Eu não sei, agora já estão pintando de azul, eu acho por uma questão de marketing, né? Para copiar o metarex, mas a cor dele não é branca, é uma cor de areia, que é a cor certa. A composição, que a gente chama de ferramol, é fosfato férrico. Tá vendo? Como é que ele funciona? Ele impede que a lesma, depois que come ele, se alimente, ele tampa a boca dela. também é a mesma coisa, você solta no vaso, só que ele não é atrativo, como o metarex. A isca dele, eles não correm tanto atrás. Então, qual é o truque aqui? É você usar um atrativo para elas, como, por exemplo, o chuchu, cortado em pedacinhos, faz dois montinhos no vaso, ou três, depende do tamanho do vaso, né? e aí você pega e coloca o ferramol em cima do chuchu. Você vem aqui, corta, deixa eu cortar aqui, um pedacinho, tá vendo? E aí você joga um pouco de ferramol em cima do montinho de chuchu. Tá vendo? Eu pus demais porque caiu, mas é menos, não precisa tanto não. O ferramol, se cair no chão, um gato lamber, um cachorro, pôr na boca, não vai matar, não vai fazer problema porque ele é muito pouco tóxico, quase zero. Já o metarex, por ter metaldeído, ele é tóxico. É bom tomar cuidado, que é esse maiorzinho aqui, ó, que eu pus antes para mostrar. Esse aqui, ele tem, segundo o fabricante, um produto amargante, que ele chama. Ele tem um gosto muito amargo, que se um bicho, um gato, um cachorro lamber, gospe, porque o gosto é muito ruim. Mas sempre é bom evitar. Toma cuidado, pode usar luva, pode usar mão seca, depois lava, e pode usar colherzinha. Bom, então eu acho que com isso aqui, eu termino o assunto ludízia, que é a orquídea joia, né? Tem a plantada nova, tem a mãe, tem o replante para trás, tem essas que eu vou esperar a época certa para plantar nessa beirada aqui, ou colocar num vaso grande, todas juntas um dia, aí vocês decidem o que fazer também. Eu vou fazer um adendo a esse vídeo aqui, que é sobre esse denfal. Eu fiz em fevereiro um vídeo, mostrando como salvar uma orquídea quase morta. E muitos dos meus seguidores pediram, nos comentários, que mostrasse como é que ela ficou depois. Se ela foi para frente, se viveu, se não viveu, porque eu usei ela como exemplo. O que acontece? O orquídea aqui era um vaso bonito, com esse denfal, que eu gosto muito. Está vendo? Ele tem esse flameadinho roxo aqui, nas pétalas. É muito bonito ele. Está vendo? E ela estava na minha janela, resolveram pintar o prédio, eu estava viajando, não avisaram, jogaram só da cáustica, quase matou a planta. Sobrou uma coisinha assim, um galhinho assim, com esse bubo para baixo. Eu não quis mexer, deixei um para baixo, um para cima, do jeito que foi, ficou. Amarrei aqui nesse tubo de tela de plástico, com os fagrum dentro, e está aqui, então de fevereiro até agora, como é que ela cresceu, como ela ficou bem, deu dois cachos de flor, entende? Então o método deu certo. Se alguém quiser saber o nome desse denfal, está aqui, Dendrobium enobi purple splash. Splash é quando uma coisa cai e espalha assim, que é essas coisas aqui, essas manchas, como se alguém tivesse jogado e ela espalhou para os lados.